Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha e hoje é dia de estreia O terceiro time da sua carreira, que na verdade são dois né mano, já que a XP conhece a gente tava por empréstimo Mas bora lá, estamos no Colorado pra fazer a estreia, Perebinha comemorando, querendo ouvir o grito da nação torcedora do Inter Vai pra galera Perebinha, será que tem gol ou ele vai calar a torcida adversária nesse primeiro jogo? Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer mano, a gente já mudou o visual pra estreia, mas temos que mudar também as chuteiras E pra combinar com o Inter, vocês estão cansados de saber né, a gente tem uma da Puma Vermelhona E ficaremos no aguardo de um novo patrocínio em breve pra mudar aí né mano, colocar uma Nike, uma Adidas Quem sabe né Pereba? Logo de cara temos a estreia contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil, o jogo de ida, o jogo de volta Se a gente avançar tem quartas de final e tudo mais Mas se formos eliminados mano, já temos a estreia na Taça Libertadores da América E ainda não teve o sorteio do nosso adversário Em relação aos treinamentos, seguimos firme e forte Relacionados aí com 100% no drible, 100% na velocidade E vamos focando também meio a meio em chute, impasse, um pouco em força e quase nada em resistência Como já dizia o velho e antigo Abel Ferreira, não, Abel Braga véi O ídolo do Inter aí, que estádio maneiro cara, que estádio bonito, Beira Rio É onde a gente já faz a estreia diante da nossa torcida Expectativa de um grande jogo Perebinha não se esconde nesses momentos E é o que a gente vai ver hoje Já deu uma engordadinha para a terceira temporada Na quarta aliás E já cresceu mais um pouquinho Será que ele vem para brigar com os grandalhões zagueiros adversários? Olha ele aí mano Se inscreve, ativa o sininho Deixa muito like nesse vídeo Me siga no Instagram Bora trocar uma ideia E confiram Geração Gamer 2 Nosso canal secundário Também de futebol virtual Autoriza o árbitro Bola está rolando Para Inter E Vasco da Gama Inter chega Ferebinha na área Pediu o passe Bola para ele Finaliza caindo Quase deu bom Vai chegando Bola cruzada na área Nas mãos do goleiro Quem sai na frente é o Vasco da Gama Lucas Figueiredo 1x0 Olha só mano Surpreendendo no Beira Rio Bola ganha lá no meio campo Um chutão para a área Que acabou sendo um super Eper Mega Lançamento Vai vai mano É só tocar na boa Pereba Bate Meio desconcertado ali Consegue finalizar em cima Bola de novo com o mini Monstro Nossa mano Quantos jogadores tem nessa defesa vascaína Já perde velocidade É desse jeito aí Pereba Dominando Vindo para cima Vamos lá O maluco não vem O maluco não vem Ele está com medo de marcar Pereba rola para o meio Batida em cima Defendeu o goleiro vascaíno Chute do bosquilha Seguimos aí no ataque Bora de latera Escanteio Escanteio Então manda para o pai Manda para o pai Pereba faz uma graça Devolve Cruzamento Para fora Perda O que fizeram com a cara dele Parece que uma onça ali Fez um estrago No nosso atacante Vai acabar o primeiro jogo A gente não fez uma boa partida O time inteiro Mas cara Na estreia Era para a gente aparecer mais Vamos ver se ele entrosa Com o elenco Já na próxima partida A gente tem que virar Esse placar São Januário Um dos estádios mais carismáticos E históricos do futebol brasileiro Bola rolando Vamos lá Pereba tem que recuperar Esse resultado Estou contigo irmão Bota na velocidade Não deu bom Eu devolvi Deu bom Volta Vamos lá Vamos lá Pereba Domina essa por cima Para fazer a finta Vem marcação Limpa para o meio Rola aí para alguém finalizar Vai dominando Bate para o gol Ou toca Ele toca Agora Solta a pancada Alguém meteu o pezão ali na frente Pereba domina O Inter é só pressão Vai chegando para cima do Vasco Bola pingou Não foi para mim Nem para o Camisa 20 Outra bola Segue Pelo amor de Deus Bolão Bolão Perebinha passou Pediu Bola para ele Vai bater para o gol Salva a defesa Vascaína Segue o Inter Com a posse de bola Vai fulminando Vai chegando Igual uma blitz Para cima do Vasco Perebinha Marcação está ali O Michel Vem para cima Michel Vem para o pai Michel Vem para o pai Michel Bola levantada Olha o gol Tira de novo Vazaga Ele não deixou ela sair Ele não deixou Ele não deixou Dominou Bateu para fora Perebinha Outra boa oportunidade Boa 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 Pereba Defendeu Goleiro No chuteço A bola toca ainda na trave Mais um ataque Mais uma tentativa Correu Pegou feio Pegou feio O Perebinha ali Vai pintar Cartão Amarelo Juizão Não dá vermelho Mas nem a pau Cara O Perebinha já estava com a bola Lá na frente O cara foi literalmente Nos pés dele Juizão não fez nada E a cobrança ali para a área Não Manda aqui que é mais fácil Para soltar aquela pancada Pereba De novo Lucas Figueiredo Já tem cartão Pode ser agora Encosta aí Vamos lá moleque Vamos lá moleque Achou a caneta Parou Parou Mais uma falta Mais uma cobrada Rápida Rapidinha O Pereba toca para o meio Olha o tanto de vascaínos Olha a quantidade moleque Vai pedindo esse passe Manda na área Mandou Vai 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 Tira a defesa Do Vasco Impressionante Falta um minuto Dos acréscimos Foram quatro A gente segue tentando Mas sem muita qualidade Ali na frente O Perebinha recebe essa Para encarar Vai moleque Vai moleque Forçou Passe Forcei Forcei mano Tentei a jogada ali Já era Estamos em transição É que o Perebinha Está comentando aí Após a eliminação Na Copa do Brasil Mas é o seguinte cara Vamos de Libertadores Num grupo difícil Com San Lorenzo Na estreia Depois tem o Aliança Lima E a Mamata Na teoria do grupo Estudiantes de Merida Será que vai dar bom Isso é Libertadores da América Internacional Versus San Lorenzo Transmissão do SBT Bola rolando É hora de esquecer o passado Na eliminação frustrante Sem jogar nada ainda Do time inteiro Vamos ver agora Vai por cima Por cima irmão Deixou passar Ela vem É por baixo Mas o Pereba Está ali Limpou Dois Falta nele Esse cortezinho Está cruel Aparece cara Só rolar irmão Só rolar Mandou no peito Perebinha Vai Perebinha Vai Penteia Ela bate no canto Espalma o goleiro Estou contigo Estou contigo também Boa ali Vai time Manda na área Ou toca Manda na área Ou toca Que curtinha Perebinha Fez a graça dele Para bater no canto Sensacional Essa foi malandragem Para tomar E o goleirão Salvou Perebinha Passou Bola Voltou De novo Para fora Mais uma Está começando A se soltar O nosso mini monstro Tentativa ali Com um lindo giro Num ameaço Cara A gente levantou A bola Para pegar ela Na veia E depois recebemos Essa outra chance Pede essa irmão Toma dois Opa Opa Penalidade De máxima Mais uma O mini monstro Coleciona Esse cortezinho Vai matando Os marcadores Que dão bote Perebinha Marcado por três Dentro da grande área Teve recurso Para fazer isso Aí mano Pode marcar Não adianta reclamar Perebinha Na cobrança Ele parou De bater de cavadinha No último jogo Fez gol né Vamos ver agora Vem Pereba Na bola Vai bater de direita Torrico Lá no travessão Incrível Explode no travessão Primeiro gol Não sai Bateu literalmente Na trave Esse primeiro gol Cavadinha no Pereba O cara chegou De cabeça Bola volta Perebinha Perebinha Quando não é o travessão É o goleirão Do San Lorenzo Acaba o jogo Perebinha Sofre Sofre e perde Um pênalti Estoura ele No travessão Zero a zero E está na hora Da gente dar uma mudança Nessas meias Né cara Ele sempre usou Daquele jeito Vamos ver se assim Vai ficar bom Mano Canelinha ainda está fina Mas é o esquema Vamos lá então Aliança Lima Versus Internacional Segundo jogo Da Libertadores Batemos na trave Mas hoje Tem que sair o primeiro gol Do Pereba Matada no peito Cheio do estilo Para encarar a marcação Tentou Esperou Seguiu no lance Na vantagem Vai de novo O cara está agarrando O Pereba O juizão não dá falta Aliança Lima Sai na frente Miguel Cornelio É o nome dele Na jogada Que segue na sua tela Toque ali Fácil Fácil Livre De marcação 1x0 Pereba botou a bola Lá na ponta E esticou na moral Valeu demais o passe Acompanha a jogada Linha de fundo Olha para o meio Quase Quase Ele chegou finalizando O Pereba está caído ali Empurraram ele Mas está valendo O segundo tempo começou Vamos aparecer Na boa Na boa Olhou Eu estou apertando para cruzar Na bola Na bola Ele vai dar cartão Para o Pereba Ou não Só ficou na conversa O Pereba escora De cabeça A jogada pode fluir Passou por cima Que bolão Para ele Perdeu Perdeu O primeiro gol Com a camisa Do Inter Calma Zica Braba Esse gol Não sai Meu irmão Esse gol Não sai E um bolão Que o Pereba Recebeu Mas finalizamos Ali muito No canto Braçadeira De capitão Para o Pereba E nos minutos Finais Desse jogo Tem mais uma Jogada Tem mais uma Esperança Bola levantada Na área A defesa Cortou de novo Volta E cortou Novamente Mas é lateral Para o nosso time Valeu Ele deu de graça 44 minutos Um minuto Mais os acréscimos Perebinha Acredita O Inter Acredita O Inter Vai Pereba Pede Olha na área Bate Na bunda Do marcador Volta de novo Mais uma Pereba Vamos lá Mano Vamos lá Pereba Limpa Essa jogada Deu no meio Da área Para finalizar Voltou de novo Nele Pelo amor de Deus Não é o nosso dia Não é o nosso dia Nesse episódio Tudo está dando errado Cara Às vezes Quando uma bola Dessa sobra Pingando Para o nosso Homem Gol Ele me faz isso E acaba a partida Vai ter muita emoção Nessa Libertadores Um empate Uma derrota Começamos muito mal Dois jogos então Terceira posição Com um ponto Aliança Lima E San Lorenzo Já vão disparando E realmente O Estudiantes de Merida Parece ser o saco De pancadas Desse grupo Está com zero pontos Menos Quatro de saldo É isso aí Cara Vamos seguir o fluxo Acreditando no nosso futebol Dias melhores Vão vir Cara E essa altura Do Pereba Ali 1,65m Eu acho que ele Não vai crescer mais Vai parar por aqui Tamo junto E até a próxima Psss